Ford Ka GL 1.0, ano 2007. Um carro completo menos ar. Ele tem vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica. Além de ser um carro bem econômico. Ele está aqui na Classificar, na rua Carolina Florencio, 410, no Guanabara. Acesse o nosso site e tenha mais informações. VocêDeCarro.com Converse com um dos nossos construtores. Essa é a Classificar, negociando veículos e fazendo amigos.